Sob farda, Major da Corregedoria solicita contribuições via PIX para apoiar PMs detidos no 8 de janeiro. A Major Cristiane Caldeira, membro da Corregedoria da Polícia Militar, protagoniza um vídeo de divulgação de uma campanha de arrecadação de fundos em favor dos policiais detidos por sua participação nos eventos de 8 de janeiro. O Major Cristiane Caldeira, membro da Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal, PMDF, está envolvido em uma campanha de arrecadação de fundos para auxiliar os familiares de sete oficiais da PMDF que foram presos e estão sendo investigados pelo Supremo Tribunal Federal, STF, devido aos eventos ocorridos em 8 de janeiro. Ela participa de um vídeo de divulgação de uma vaquinha promovida pela Associação dos Oficiais da PMDF, a Zofur, na qual atua como tesoureira. A campanha tem como objetivo ajudar os parentes dos oficiais detidos, que estão enfrentando dificuldades financeiras devido à suspensão de salários e bloqueio de bens determinados pelo STF. No vídeo, o coronel Leonardo Moraes, atual presidente da Zofur, e Cristiane Caldeira, que é major da PMDF, detaram a finalidade da arrecadação, enfatizando que o dinheiro será destinado exclusivamente aos familiares dos oficiais e não será utilizado para pagar advogados ou despesas relacionadas aos próprios oficiais. A associação argumenta que as mães, esposas e filhos dos oficiais presos estão passando por dificuldades financeiras e afirma que uma sociedade não pode prosperar quando policiais estão presos enquanto criminosos são soltos. Até o momento, a vaquinha já arrecadou R$ 27.393,53 de 254 contribuintes, com uma meta estabelecida de R$ 500 mil. É importante destacar que Cristiane Caldeira, que aparece no vídeo Fardada, trabalha na corregedoria da PMDF, onde analisa denúncias de possíveis irregularidades e comportamentos antiéticos de militares. Em determinado período, ela assumiu temporariamente o cargo de presidente do Conselho de Disciplina, durante as férias de outro policial. A PMDF foi questionada sobre a conduta da major, mas até o momento desta reportagem não forneceu uma resposta. Bom dia a todos. Eu sou o coronel Leonardo, sou o presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Sítio Federal e esta é a major Cristiane, a nossa tesoureira. Nós estamos realizando esse vídeo para dizer que sim, é verdade a arrecadação que nós estamos fazendo em todo o Brasil para ajudarmos a oito oficiais da Polícia Militar que se encontram presos relativos aos atos do oito de janeiro que ocorreram aqui em Brasília. Este vídeo serve somente para dar autenticidade à nossa arrecadação, que está sendo feita unicamente através de um aplicativo chamado vaquinha.com. Não estamos recebendo nenhum tipo de contribuição direto na nossa conta e nem autorizamos nenhuma ou outra conta a recebê-lo, somente pelo aplicativo vaquinha.com. Contamos com a sua colaboração para os nossos oficiais que se encontram injustamente presos. Queremos deixar claro duas coisas. Primeiro, este dinheiro é destinado totalmente aos familiares e não aos oficiais. E não será utilizado para pagar advogados ou coisas do tipo. É somente para a má proteção das famílias dos oficiais que estão com seus salários suspensos e seus bens bloqueados pelo STF. Conto com você. Muito obrigado. Obrigado por assistir ao MTVI Break News. Não se esqueça de se inscrever no canal para se manter atualizado com os acontecimentos mais recentes em todo o mundo. MTVI Break News. Conectando você com o mundo das notícias.